E viva o jovem de Andrade, o homem de calabar em ação, com a canção de estrelas, com os vasos, e viva o povo do Senhor. E viva o povo do Senhor. Essa noite, esse dia da história da humanidade, foi extremamente importante. Comemorando os 126 anos da eternidade de Oswaldo de Andrade, tendo as palavras dele aqui, acontece a morte exatamente de um dos maiores artistas de todos os tempos, dos maiores atores, daquele ator que sabe o que quer, que planeja, que sabe olhar, que tem pontaria, que sabe perfurar, que criou o poema da sua própria morte, nessa grandeza que tem David Bowen, que está com o nome escrito nas estrelas pela NASA. Então, é uma noite muito importante para a humanidade. Porque um artista fazendo a sua morte, uma obra de arte, é uma maravilha, é o sonho de todo artista. E ele realizou esse sonho na vida inteira dele. E ele realmente, para o teatro, talvez ele seja o maior ator de teatro até agora, porque ele tem um olhar que perfura, que vai, que viaja, e ele planeja. E aí E aí E aí Obrigado.